Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, advogado, professor aqui do Getuspe de Direito Civil e a gente fala hoje sobre os direitos reais de garantia. Bem, lembra-se que eu disse que tinham três blocos de direitos reais. A gente já falou do primeiro, que é aquele que confere a aquisição, a gente falou da promessa de compra e venda e do seu caráter vinculante. E agora a gente fala sobre os direitos de garantia, direitos reais dessa modalidade de garantia. Aqui, basicamente, a gente vai ter um direito real, né, portanto, possível de alegação erga homens, etc. Todas aquelas características que a gente viu na primeira aula, mas eles vão versar sobre a garantia que tem a ver com o direito obrigacional, ok? Então, o que a gente vai ter aqui? Vamos lá. Então, aqui, o que vai acontecer de ser identificada, né? Você tem aqui um direito obrigacional, certo? Uma relação obrigacional que foi constituída. Então, vamos imaginar um contrato de empréstimo, né? Tem o A, tem o B e o A emprestou o dinheiro para o B. Isso aqui é direito obrigacional, a gente já viu, tudo bonitinho. Mas o A, ele quer uma garantia de que ele vai receber esse dinheiro. E é justamente aí que entram esses institutos. Vai ter uma... Essa relação obrigacional vai ser coberta por alguma garantia. Mas não é só uma garantia qualquer. É uma garantia de direito real. Então, veja como esses dois planos, eles coexistem, certo? Existe uma garantia real que vai tentar abarcar essa garantia obrigacional. Muito bem. Quais serão os benefícios de você garantir uma relação obrigacional por meio de um direito real? Primeiro de tudo, no momento do recebimento, você tem preferência por ter um direito real. Então, vamos imaginar aqui no nosso exemplo que o B, ele é uma empresa, certo? E aí, essa empresa, ela vem à falência. No momento em que uma empresa vem à falência, você tem o quê? Nossa, esse amarelo está difícil de enxergar. Vamos pôr verdinho. No momento em que uma empresa... Então, aqui é uma empresa, certo? Uma pessoa jurídica. No momento em que uma empresa vem a falir, ocorre a falência, você vai ter o quê? De um lado, os ativos da empresa. Então, vamos imaginar aqui um prédio que ela possui, os carros que ela possui, todos os ativos da empresa. Isso de um lado. E do outro, você vai ter os credores dessa empresa, que vão ser as pessoas que vão ficar a ver navios, muito provavelmente. Então, vamos colocar aqui uma... Vamos colocar aqui uma... Então, aqui os credores, né? Uma carinha triste para os credores. Eles bravos, né? Muito bravos, muito tristes. Então, aqui você tem o patrimônio da empresa. E o que mais importa aqui, né? São os bens ativos da empresa. E desse lado, você tem os credores bravos e tristes querendo receber o que tem direito, né? O que vai acontecer? Isso aí, lá no direito empresarial, vocês vão estudar com muito mais sabedoria por conta do professor de empresarial. Mas, via de regra, os credores, eles vão ser divididos em classes, certo? E os credores com garantia real têm preferência aos credores que não possuem garantia real. Então, o que vai acontecer aqui? Existem diversas classes, trabalhadores, existe o fisco, né? O Estado vai cobrar lá os tributos que a empresa deve. Tem as dívidas trabalhistas, então, as dívidas fiscais. As dívidas que estão garantidas com algum direito real. Veja a preferência em relação, por exemplo, aos credores quirografários. São aqueles que não têm nenhuma garantia, nenhuma preferência. São aqueles que provavelmente nunca vão ver a cor de nenhum dinheiro, certo? Não. São aqueles que provavelmente nunca vão ver a cor do dinheiro. Então, nesse caso, você tem que constituir uma relação obrigacional com um direito real. Vai fazer com que você tenha preferência. Ademais, outras consequências. Aqui a gente está falando de efeitos jurídicos, certo? De você dar uma garantia em direito real. Segundo, podem ser reivindicados em face de terceiro, a categoria erga hominus dos direitos reais. Ademais, existe uma indivisibilidade da garantia. Ou seja, se você colocou uma casa como garantia de uma dívida, se você perdoa parte dessa dívida, a casa continua vinculada em relação ao pagamento dessa dívida, ok? Você continua e vai continuar tendo a sua preferência no recebimento. O que isso vai dizer? Então, por exemplo, no caso dessa casa, vamos imaginar, voltando aqui para o nosso desenho que eu gostei dele. Se você tem um prédio e esse prédio, ele está garantindo essa dívida aqui, se essa empresa vem à falência, a venda deste prédio, né? E o dinheirinho ali que ele gerar, vai ser utilizado para pagar o credor que tem uma garantia real, ok? Olha só como é mais fácil. Você vai ter ali super garantido, porque você vai garantir em relação a alguma coisa. Então, no caso de inadimplemento do direito obrigacional, você se vale daquela coisa para perceber o crédito ao qual você tem direito, para satisfazer o seu crédito. Então, olha como é importante, como confere ao credor, muito mais segurança de que ele irá receber aquele objeto de prestação do devedor na relação obrigacional, tá? Então, isso é importante ser enxergado e também é importante de ver que esses planos do direito real e obrigacional coexistem harmoniosamente, né? Muito bem. Existem duas espécies de garantias reais e cujos termos, assim, mais um desse tecnicismo que a gente tem que conhecer, porque o examinador pode se interessar. Você pode ter garantia real, né? Que é o que a gente diz, que são as coisas que envolvem bens do próprio devedor. E você pode ter as fidejussórias, que são aquelas coisas que envolvem um terceiro. Lembra que a gente falou do contrato de fiança? Então, pode ser que você tenha um contrato feito para garantir o adimplemento de uma obrigação, caso o devedor principal, ele não cumpra com aquilo. Então, se for isso, é uma garantia fidejussória. A gente já falou da fiança, do contrato, sua natureza, etc. Pertence lá para aquele mundo obscuro do direito contratual. Aqui, a gente está falando em direito real. E o direito real, ele envolve coisas do próprio devedor. Então, lembra que a gente disse que uma das possibilidades do direito... Perdão, que um dos poderes inerentes ao direito de propriedade era o poder de disposição daquela coisa? Essa disposição, a gente falou de três coisas, né? Uma era bastante clara, alienação. Ah, tudo bem, ele pode comprar, pode vender. Isso aí, perfeito. Outra era transferir, ele pode doar. Ah, tudo bem. E a terceira, a gente linka agora, que é a possibilidade de gravar em ônus. Ou seja, a coisa possui... Então, se você possui uma casa e precisa de dinheiro, você pode, por exemplo, gravar a sua casa com um ônus real, com um ônus, portanto, atinente ao direito real, para conseguir emprestado dinheiro por um juros muito mais baixo. Por quê? Porque o credor, aquele que te emprestou o dinheiro, sabe que se você não pagar, ele simplesmente te toma a casa e vai receber, de qualquer forma, o dinheiro dele. Então, como o risco para o credor é menor, o preço que se paga pelo empréstimo, via de regra, também é menor. Ok? Então, nós temos as garantias reais e as garantias fidejussórias, que é o contrato de fiança, o maior exemplo, e que a gente já estudou detalhadamente. Quais são as espécies de garantias que a gente começa a falar? Anticrese, penhor, hipoteca e alienação fiduciária. São todos meios de gravar a propriedade com um ônus real e que visam garantir a segurança do credor. É sempre isso que nós temos que ter em mente. Visam dar mais segurança ao credor de que ele receberá aquela prestação do devedor de uma relação obrigacional. Então, justamente disso, a gente já conclui que ela possui uma natureza acessória. Então, olha lá no nosso exemplo. A gente viu aqui que o direito real, ele está plenamente vinculado ao direito obrigacional. O que a gente sempre fala da obrigação? O objetivo maior da obrigação é que ela borra. Como é que vai ser a forma que essa obrigação vai morrer, vai ser extinta? Se A emprestou direito para B, o B vai lá e devolve o dinheiro para o A, certo? Ocorreu isso, esse contrato de empréstimo, essa relação obrigacional, ela vai simplesmente desaparecer. E desaparecendo o direito obrigacional, desaparece a garantia que você prestou para assegurar o pagamento daquilo. Então, se aqui estava gravado em ônus real, no caso, esse prédio aqui, essa garantia, ela desaparece, ok? Então, olha só como as coisas, elas fazem bastante sentido quando a gente vê tudo de uma forma ordenada e com uma visão global sobre tudo, certo? Muito bem. Quais são os requisitos que nós temos para gravar em ônus, para incorrer nesses direitos reais? São os requisitos subjetivos. O que você vai considerar nos requisitos subjetivos? Primeiro, a capacidade, como a gente já disse, nada de diferente. Capacidade específica, capacidade genérica, né? Então, por exemplo, se você é casado e você tem um bem que se coliga ao casamento, né? Portanto, a depender do regime adotado pelo casamento, se é um dos bens comuns ao casal, precisa da anuência dele. Então, é o que a gente disse da capacidade específica. E a capacidade genérica? É preciso ter a capacidade para a prática dos atos da vida civil. do mesmo jeito que a gente já tratou anteriormente. Ademais, existem os requisitos objetivos. Qual é o maior requisito objetivo do direito de garantia, do direito real de garantia? Que este bem seja alienável. Ora, se o meu maior objetivo, ao constituir esse direito real, é garantir que, no momento em que houver o inadimplemento do devedor de uma relação obrigacional, eu vou conseguir satisfazer o crédito do credor, então é evidente que esse bem, ele precisa ser alienável. Para quê? Para se dar algum erro, você vai lá, vende o bem e usa o dinheiro para satisfazer o credor do mesmo jeito, ok? Uma observação. Uma observação. O bem de família, ele via de regra, ele é empenhorável, né? Ele não é passível de ser, não é passível de ser afetado no caso de inadimplemento de relação patrimonial. Mas, se você grava em ônus, ou por exemplo, se você hipoteca a sua casa, você está renunciando a essa proteção legal. Porque é evidente, se eu dou em garantia a um bem, ao cumprimento de uma obrigação, e eu não cumpro essa obrigação, e no momento em que o credor vai lá, valer dessa proteção e falar, não, vou usar isso para receber, para satisfazer meu crédito. Eu falo, não, esse bem é empenhorável, eu estou agredindo o sistema, se valendo de institutos, né? Eu estou desvirtuando a finalidade de certas proteções. Então, se o sistema, por um lado, ele te garante a proteção ao bem de família, por conta dos valores e todos tutelados por conta disso, por outro, ele também tem que garantir que as pessoas não vão ser, não vão fazer um uso lesivo a esse direito, ok? Muito bem. É preciso também ser observado os requisitos formais para a constituição do direito de garantia. E são eles basicamente. É necessário registro ou tradição, a depender se você fala de um bem móvel ou imóvel, que haja uma indicação dessa relação obrigacional que está sendo dada como garantia. Então, você está hipotecando a sua casa para pagar um empréstimo, tem que constar ali no registro, isso fica lá na matrícula do imóvel, que haja, a ídola está lá no cartório de registro de imóveis, que haja a discriminação, a individualização daquela dívida que a hipoteca está garantindo, ok? Se não for cumprida essa obrigação, esses requisitos formais. Então, veja que a gente falou de dois. Primeiro, diz respeito ao registro ou tradição, se for bem móvel, o registro, se for bem móvel, a tradição. E segundo, dessa individualização da dívida que verse e que tenha como... e que dê para você linkar exatamente com aquilo que está sendo posto em garantia. Se não houver a observância disso, não vai ser garantido os efeitos jurídicos que os direitos reais conferem. Então, dentre eles, o mais importante, talvez, seja esse direito de preferência. Se não foi observado isso, você não vai ter isso no momento em que for, por exemplo, na falência de uma empresa, fazer valer o seu direito de credor preferencial sobre aquela coisa ao qual foi gravada em ônus para garantir uma relação obrigacional, ok? Muito bem. Na próxima aula, a gente começa a falar desses direitos de garantia na espécie, então a gente já viu quais são. a anticrése, o penhor, a hipoteca e a alienação fiduciária. E antes de encerrar, como sempre, insistindo para que vocês continuem nos ajudando na divulgação do material e espero encontrá-los na próxima aula. Muito obrigado pela atenção e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.